Como é, Javier? Hein? Como? Puta que pariu, ela tem duas câmeras Agora vamos começar aqui a... Vamos começar a nos organizar A nós mesmos próprios Para tirar uma foto Tirar uma foto, né? Oi! Né? Diga! Um beijo para o povo de Foz de Iguaçu do Sul do Brasil Um beijo para o povo de Foz de Iguaçu do Sul do Brasil E aí? E essa foto aí? Vai sair ou não vai? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Os chicos estão abaixo E aí? Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá também! Não! Meu amor Vamos lá! Vamos lá! Como será isso? Como vai ser? Obrigado amigo! Vamos lá também! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá!